Fala galera do Área VIP, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Melo e esse é mais um vídeo do Área VIP e hoje vamos falar sobre a estreia de Poliana Moça no SBT mas antes disso, deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece, comente o que você achou da novela Poliana Moça pra gente saber Bom pessoal, Poliana Moça estreou nessa segunda-feira no SBT e na minha sincera opinião, simplesmente foi encantador Os primeiros minutos da novela mostrou ali o relacionamento entre pai e filha ali entre Dalton e Sofia Valverde Simplesmente a conexão entre os dois foi encantadora, foi surreal uma coisa que eles conseguiram passar para o público uma relação que realmente existe dentro do meio familiar entre pai e filha Simplesmente foi surpreendente A direção do SBT também conseguiu arrasar na qualidade de imagem, na qualidade de som mostrando ali o cenário externo que dificilmente acontece nas novelas do SBT dificilmente eles colocam gravações fora dos estúdios da Anhanguera e isso surpreendeu a gente que trabalha ali no meio jornalístico foi simplesmente encantador, foi simplesmente deslumbrante e outro ponto da novela ali que chamou a atenção, né? nos primeiros minutos também foi a conexão entre João e Sofia ou João e Poliana, né? Sofia é a três João e Poliana tiveram uma conexão muito grande porém a gente percebeu que nos primeiros minutos da novela eles estão distantes, eles estão mais maduros porém estão distantes, mas no decorrer da novela João vai tentar conquistar o coração de Poliana mas existirá um porém Éric, né? que ali vai ser o concorrente direto de João para conquistar o carinho, a atenção, o amor de Poliana quem será que vai conseguir conquistar? A jovem do contente Outro ponto que também chamou a atenção foi as gravações que o SBT fez, né? com muita qualidade na área externa coisas que a gente vê muito nas novelas da TV Globo mas o SBT conseguiu e surpreendeu com as gravações fora dos estúdios do SBT uma coisa que chamou muita atenção de todos aqueles que trabalham no meio jornalístico uma cobertura um projeto muito bem elaborado e também, né? uma coisa que está repercutindo muito é a entrada do personagem de Pinóquio na trama de Poliana um personagem que vem para agregar em muito assim como foi em As Aventuras de Poliana quando o pai dela trabalhava com os robôs a tecnologia ali e dessa vez o Menino de Madeira, né? vai surpreender tem muito mistério envolvendo ele tanto é que aqui no Era Vip no nosso canal tem uma entrevista exclusiva com o João Pedro o ator que interpreta o personagem de Pinóquio na novela Poliana Moça e tem uma novidade para vocês de acordo com algumas fontes de acordo com algumas informações nossas do Era Vip em 2023 o SBT pretende lançar a novela de Pinóquio isso mesmo Iris Abravanel ali está buscando cada vez mais espaço nessas obras clássicas e pretende trazer uma adaptação para as salinhas do SBT ela deseja muito trazer a história de Pinóquio para se tornar uma série ou uma novela da emissora na minha opinião simplesmente será incrível eu acredito que dará muito certo é uma história bastante encantadora é uma história infantil que emociona é uma história que tem tudo para dar certo simplesmente vai ser incrível ver a história de Pinóquio sendo relatada assim como aconteceu com Poliana que é uma história clássica que se tornou novela é claro que tem os ajustes tem adaptação tem um erredo construído ali e assim vai acontecer com Pinóquio nós que trabalhamos nessa área espero que seja arrasador e está lá no areavip.com.br você encontra essa notícia por completo você pode ler detalhe por detalhe e não esquece pessoal areavip.com.br e aqui no canal do YouTube tem entrevista exclusiva com João Pedro e aí também Sofia Valverde Ico Jackson todos aqueles participantes e atores da novela Poliana Moça simplesmente a novela está incrível imperdível de segunda a sexta das oito e meia em diante inicia Poliana Moça não perca bom pessoal espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo se vocês também estão gostando da novela Poliana Moça e não esquece deixa seu like e compartilha este vídeo com todos os seus amigos um beijão e até o próximo valeu e aí Obrigado.